Fala galera, aqui quem fala o Vagabros e Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, né, hoje é terça-feira, não teve atualização, como eu falei ontem, atualização massiva, vai ser somente semana que vem, né, por conta aí da chegada de novas skins do Star Wars, aí né, perto do dia 4 de maio e tudo mais. Mas, enfim, né, hoje teve algumas mudanças bem interessantes, uma delas é que a pistola teleguiada agora, ela foi habilitada em partidas competitivas, tá? Então, se você joga arena, né, torneios e tudo mais, você vai poder encontrar essa arma aí no seu jogo. Outra coisa, Manos, é que hoje saiu do cofre a submetralhadora clássica, né, essa SMG aí, Manos, ela voltou de todas raridades, né, você pode encontrar, né, de acordo com o Janswitz, raridade comum, incomum e rara no chão, raridade comum até lendária, baús e drones, épica e lendária, baús holográficos e raro até lendária, pesca e provisões, né, de combate. Então tá aí, né, todas essas raridades voltaram, né, você já pode encontrar essa SMG, né, caso você gosta, já dá aquela jogadinha, né, aquela matada na saudade. E pra fechar, aqui menos mais outras duas mudanças. Uma delas é que a perk, hora do rango, a que concede pizza e mais o Kura Kura, ela foi removida hoje do jogo, e o Kura Kura, né, também ele foi nerfado, né, agora a chance de você encontrar ele em saque foi reduzido em aproximadamente 10%, beleza? Uma notícia não muito boa, porque acho, né, que todo mundo gosta aí de Kura Kura, né, você vai encontrar, né, um pouco menos aí nas partidas, né, a partir de hoje. E, Manos, no vídeo de ontem, né, eu falei pra vocês de uma novidade bem bacana do clube, que você assinando o clube, né, você vai conseguir o Rocket Pass no Rocket League. Pois bem, hoje a Epic Games liberou, então, né, matéria oficial falando mais detalhes, né, respondendo dúvidas da galera também. E olhem só, eles falaram que o Rocket Pass, prêmio do Rocket League, vai ser uma recompensa definitiva do clube, ou seja, vai ficar meio que pra sempre agora, né, junto ali com o Paz de Batalha, pacote do clube e os mil V-Bucks. E uma coisa, né, muito legal, que eu já esperava, né, que ia acontecer, é que se você já tem o Rocket Pass no Rocket League, né, você comprou lá pela moeda do jogo, e você depois, né, assina o clube, você consegue mil créditos no Rocket League, né, pro reembolso de você já ter, né, o Rocket Pass na sua conta. Assim como o Paz de Batalha, né, todo mundo que, tipo, compra o Paz e depois adquira o clube, consegue o valor do Paz de volta, correto? A mesma coisa, né, agora vai ser com essa nova recompensa do Rocket Pass. Se você já tiver na sua conta, você depois pega o clube, você consegue mil créditos aí como reembolso. Isso é uma notícia muito legal, né, porque eu sei que muita gente gosta de jogar Rocket League também, né, é um jogo muito popular aí na Epic Games, então tá aí, né, só. Esclarecendo melhor as dúvidas da galera em relação a essa nova recompensa do clube. E, manos, hoje, né, uma curiosidade sobre data, completou exatamente 4 anos que foi lançado o modo Vingadores Ultimato. Sim, né, o segundo modo da Marvel, se não me engano, que chegou aí no Fortnite, fez muito sucesso também, né, foi lançado lá em 2019, dia 25 de abril daquele ano, 4 anos, né, rapaziada. É só aquela coisa que eu gosto de falar pra vocês, pra vocês se sentirem velho, tá ligado, que já passou 4 anos, porque eu tenho certeza que muita gente que tá aí, né, lembra desse modo aí, né, e vai pensar agora. Puts, isso realmente passou rápido demais, saudades desse modo. Eu sei que muita gente se divertiu na época, então tá aí, né, só uma curiosidade, 4 anos desde o lançamento. E outra coisa, né, com relação à curiosidade da Marvel, é que completou, né, também 4 anos que foi lançado a skin da Viúva Negra. Ela foi a primeira skin, né, da Marvel a chegar no jogo, se não me engano, né, chegou junto lá com o Senhor das Estrelas. Só que essa versão aí da Viúva Negra, a versão, né, que chegou primeira no jogo, ela nunca mais voltou na loja, tá? Atualmente, né, se somam mais de 1450 dias que ela não aparece na loja, uma skin extremamente rara. Apareceu pela última vez no dia 6 de maio daquele ano, e eu acho que ela não volta mais, né, porque, tipo, depois teve a nova versão da Viúva Negra que foi lançada e tudo mais, talvez essa aí nunca mais volte de fato, né, uma das skins mais raras que não volta mais tempo aí na loja. E eu quero mostrar pra vocês agora, mano, uma curiosidade sobre as skins desse passe de batalha. O site, né, Fortnite GG avalia, tipo, as skins mais usadas, né, através aí de milhares de replays que a galera manda. E olhem só, essa aqui é a ordem, né, correta das skins mais usadas aqui na temporada que são desse passe de batalha. A gente pode ver, então, né, que a skin menos usada ali é Mystica, certo? Tá escrito em inglês ali e tudo mais, mas enfim, a gente pode ver a porcentagem embaixo. 0.134, né, por cento apenas os jogadores, né, usam ela, realmente uma quantidade não muito alta, né, pra uma skin sendo de passe de batalha aqui da mesma temporada. E a mais usada, né, skin ali da Coelhinha, né, e tudo mais, a Psycho Punk, com 0.867%. Que também não é uma porcentagem extremamente alta, né, tipo, geralmente, quando eu tava observando, as skins mais usadas de batalha, tipo, a top 1 fica em torno aí de 1,5%, né, e tudo mais. Aí não chegou nem a 1%, né, claro que é uma quantidade alta de qualquer maneira. A gente pode ver o Renzo, por exemplo, que é o segundo colocado, é basicamente a metade ali da primeira posição, né. Mas enfim, tá aí a ordem, então, das skins mais usadas, né, atualmente, né, de acordo com esses replays analisados. Comenta aí qual delas você mais encontra em partida. Pra ser sincero, eu vejo mais o Renzo até do que a Psycho Punk, né, eu vejo ele muito. Mas enfim, né, comenta aí a sua opinião também. E hoje, mano, foi um dia muito bom, né, pra quem gosta de XP, terça-feira, né, quando libera tarefa semanal. Mas não foi liberado somente tarefa semanal, tá? Também foi liberado, né, outros dois conjuntos de missões. Uma delas é as tarefas sindicato parte 3, né, o Exit separou aqui as imagens tudo certinho pra gente. Essas tarefas, né, concedem cada uma 15.000 XP, além disso, né, você também consegue ali na última tarefa, né, um spray e mais uma tela de carregamento. Também foi liberado as tarefas tour de cartões postais. Cada missão você consegue 25.000 XP, é bastante XP, tá ligado? Então, esse conjunto é muito bom, né, pra você estar fazendo. E o panda aí só conta. E claro, né, como eu falei, também foi liberado, então, as tarefas da semana 7, né, tarefas semanais. As do lado esquerdo, ali embaixo, em verde, são as que estão disponíveis. E a do lado direito, né, em vermelho, só vão entrar, né, caso alguma tarefa ali disponível, bugue, né, ou tenha algum problema, alguma coisa do tipo, né. Cada tarefa concede, né, 12.000, né, com exceção da última lá que você consegue 24.000 de XP, né. Então, só tá aí o aviso, né, caso você quer o pai e tudo mais, né, hoje foi liberado várias missões para você estar completando. E pra fechar, mano, eu quero falar de dois avisos que a Epic Games colocou no Twitter. Um deles é com relação ao Unreal Engine Fortnite. A Epic escreveu o seguinte, ó, lá criadores, nós acabamos de lançar uma atualização no cliente do Fortnite para PC para solucionar problemas aí do Unreal Engine Fortnite, beleza? Isso foi hoje de manhã, então, né, se você tá mexendo bastante aí no Criativa 2.0, né, e tudo mais, né, hoje foi lançado mais um patch, né, para correções dos principais bugs. E outro aviso é com mudança na tempestade. Olhem só o que tá escrito aqui. Nós fizemos mais ajustes no círculo da tempestade. Os círculos de tempestade 8 e 9 agora começarão a se mover 5 segundos mais cedo durante uma partida e navegar por uma distância maior. O círculo da tempestade 12 agora, né, vai levar 20 segundos a mais para ser fechado. Então, tá aí uma mudança bem importante, né, principalmente pra galera aí que participa, né, bastante de modos competitivos, né, a tempestade é sempre uma parada muito boa pra prestar atenção. Então, semana passada, se eu não me engano, já teve algumas mudanças, né, agora outras mudanças aí acontecendo, né, a Epic Games fazendo ajustes aí na tempestade, né, que com certeza influencia bastante aí na gameplay. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito, né, e também mande aí pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado nas mudanças, né, que ocorreram hoje, né, uma nova arma disponível em partida competitiva, mudança ali que eu falei agora da tempestade, né, questão também que voltou a SMG, perk colocado no cofre, enfim, né, não teve atualização. Mas, né, teve mudanças bem significativas aí na gameplay, né, com certeza. E pra ficar sabendo também, né, do novo benefício aí do clube, que é Rocket Pass no Rocket League, né, caso você já tenha, né, por exemplo, lá na sua conta, você vai, né, ganhar mil créditos aí como forma de reembolso, tá ligado? Um benefício, né, muito bom agora, definitivo no clube também. Mas então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se e eu fui!